Olá, meninas e meninos! Como que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Sinceramente, espero que vocês estejam bem, né? Com a graça de Deus. Hoje, mais um dia, gente, por aqui. Estou aqui novamente com as pernas elevadas, com o puff aqui, com a perninha pra cima, quietinha no meu canto, porque eu preciso repousar. Né? Ontem eu estava meio assim, hoje eu estou com uma cara melhor, uma carinha um pouquinho melhor, né? A gente não pode deixar abater completamente, né? Mas, amores, vou te contar, não foi fácil. A noite de ontem não foi fácil, muita dor na perna, assim, um inchaço, entendeu? Aquela dor que não te deixa dormir, não deixa dormir. E se fosse só um problema, ainda... Aqui, ó, amores. Vou compartilhar com vocês, já que não vai dar pra me fazer os lacinhos, as florzinhas, as coisas que eu amo. Então, vou compartilhar com vocês as coisas pelo que eu estou passando. Tanto é também pro canal não ficar sem vídeo pra vocês, tá? E... Ai, falando nisso, amores. Vocês curtem, comentam, compartilham, deixem o like pra me ajudar. Graças a Deus, esse canal é monetizado. Então, já ajuda bastante, hein? E eu vou falar uma coisa, vou ser bem sincera pra vocês. Se não fosse Deus, é claro, né? Na nossa vida, pra nos sustentar esse tempo todo. Nesse final de 2021, que vai ficar na história até 2023, março de 2023. Tá bom, amores? Se não fosse vocês, tá? O canal aqui. E vocês, né? Que assistem, né? Que nos ajudam assistindo vídeo, deixando comentário, compartilhando. Então, é muito importante, tá bom? Então, deixem que vai ajudar. Então, amores, ontem, aí eu falei pra vocês, né? No vídeo anterior, hoje é... Deixa eu ver aqui. Quarta-feira. Ah, hoje é dia das mulheres. Aproveitando aqui, aproveitava vocês, dia internacional das mulheres, né? Pra todas as mulheres aqui do canal, né? Mulheres guerreiras, né? Às vezes que estão aqui na mesma situação que eu estou passando, né? Que recebo muitos comentários de vocês falando assim... Ah, também estou passando por isso, também estou com dificuldade, também estou com pessoas doentes em casa, né? Gente, dá graças a Deus por tudo, né? Por tudo que estão passando, nós temos a nossa vida. Então, vamos agradecer, né? E eu não sou uma pessoa de ficar reclamando, não. Só tô aqui contando pra vocês a minha experiência, tá? De que aconteceu, do que tem acontecido. Às vezes também atrapalha que eu postar vídeo aqui pra vocês, uma coisa que eu amo fazer, entendeu? Mas, eu espero, né? Que em breve, com a graça de Deus, tudo volta ao normal. Tá bom, meus amores? E agora, daqui a pouco, né? Eu vou descansar um pouquinho, mas depois eu tenho que levantar. Tem que, força na peruca, levantar pra limpar a casa, porque eu tenho um menino de 15 anos que não pode nem ver, nem sonhar com a poeira. Tá bom? Mas, o médico dele falou que se eu tiver que tirar um tijolo, primeiro ele me imprimiu aquelas... Tipo, um mandamento do alérgico, assim. Aí, ele imprimiu uma folha, aí deu, né? Se tiver que tirar a ele, se você tiver, precisar, tirar um tijolo daqui, colocar ali, ele não pode estar dentro de casa. Nesses dias que passou aqui, que eu passei nessa corrida ali, na sala, entendeu? Assim, o mais longe possível dele. Mesmo assim, atacou alergia. Então, aí eu deixei, deixei quieto. Mas, deixa quieto, deixa quieto. Mas, amores, graças a Deus, né? Hoje, estou um pouquinho melhor. A pena que tá... Fica cansada, gente. Assim, cansada, normal, entendeu? Cansar, só normal. E eu espero que vocês compreendam, tá bom? Me espero aí, quero agradecer os comentários. Bastante comentário que vocês me fizeram. De melhora, de carinho. Eu fiquei tão feliz, tá bom? Me sinto muito feliz com vocês aqui, tá bom? E... Ai, peraí, amores. Tem que colocar aqui. Esse negócio de ficar com a perna pra cima, esse negócio é chato, viu? É chato, mas é bom, sabia? Se você, por exemplo, tiver com a perna inchada, por qualquer outro motivo, o meu motivo foi a trombose, né? Que me deu na minha perna. Aí tem umas manchas, edema, dor, essas coisas assim. Mas, assim, se você elevar as pernas, é muito bom. Desinche. Porque o sangue, na hora que ele desce, aí na hora que ele sobe, eu tenho aquela parada toda de ter dificuldade na hora de subir, mas com as pernas elevadas, eu vou ficar mais fácil. Segundo o médico, né? Mas, parece que é isso mesmo. Porque quando eu coloco a perna pra cima, eu fico com a perna legalzinha. Só não posso fazer, assim. Não posso andar muito, não posso pegar peso. Porque se eu pegar peso, é uma dor terrível na minha perna. Aí começa a ficar inchada, aquelas coisas todas. Aí tem aquela parada de... Gente, me veio a memória aqui agora, sabe o quê? 2022, gente. Sério. Uma formiguinha. Uma formiguinha. De nada. Ao invés dela morder na minha perna, no meu dedinho. Direito. Gente, ela mordou no meu dedinho. Meu dedinho, não. É... No segundo, né? Depois do dedão ali, né? No damon é... É o indicador, né? Eu sou rindo, gente. Né? Assim, encostadinha no dedão. Ela mordeu. Eu só fiz assim, ó. Só fiz assim. Por quê? Porque eu evito, assim, machucar. Até na hora do banho mesmo, esfregar, assim, o menos possível. Quanto os perna nas outras partes do corpo, né? Mais sensível. Eu só fiz assim, ó. Aí, senti aquela coisa e parei. Aí, como já tem uma predisposição a bichinho, formigo, qualquer coisa, mosquito, tem um monte de repelente ali, que tem um repelente ali que eu comprei, que eu sempre fico passando. Quando ela acaba, eu já compro outro, porque essa perna aqui, a esquerda, ela é complicada. Aí, o que aconteceu? A formiguinha, a formiguinha me deu ali no meu dedinho e ficou. Aí, aí passou, né? Aí eu senti aquela, assim, aquela coisa estranha no outro dia, aquela sensibilidade, entendeu? Aí, dessa sensibilidade, foi piorando, piorando, piorando. Aí, o que aconteceu? Aí, abriu uma feridinha. Aí, eu falei assim, ah, não. Aí, peguei uma pomadinha até do meu filho, né, que ele usa pra alergia dele. Aí, eu peguei e passei. Mas, não, tava adiantando, não. Não era nada de alergia. Porque quando é alergia, assim, com mosquito módico, a gente passa uma pomadinha anti-alérgica, passa. Aí, aquilo abriu, né? Aí, eu falei assim, não, vou no médico. Aí, fui no pronto-socorro aqui. Aí, do pronto-socorro, o médico pegou e falou assim, isso daí é uma úlcera, tá? Uma úlcera. Como que você tá com a glicose alta? Coisas de diabetes. E ainda, pra acabar de completar a sua situação, você ainda tem uma má circulação na perna. Então, isso tudo vai ajudar a piorar. Aí, eu peguei e falei assim, ah, esse médico é tão exagerado. Eu ainda não tinha prestado atenção ainda nesse detalhe. Eu ainda não tinha ouvido falar que esse negócio de úlcera, essas coisas assim. Amônias. Aí, o médico falou assim, você não pode usar, você não pode fazer unha, você sabe, né? usar alicate, essas coisas assim, na unha do pé. Aí, eu, ah, por quê? Aí, você não pode, porque você tá com duas coisas aí que vai te atrapalhar se você machucar e tal. E essa feridinha aí vai demorar uns dois meses. Aí, o que que eu aconselho você fazer? Ele falando. Aí, me passou uma pomada lá. Tem uma pomadinha até muito boa, a tal de colagenase. Tem até ali, não tô indicando não, tá, gente? Só tô falando. Tem até ali, ó, guardadinho, né, pra emergência, sabe, ir lá. Aí, aí ele pegou e falou assim, vou passar, mas eu recomendo você a ir num postinho do seu bairro, todo dia, fazer um curativo. Desagerado, falar uma coisinha de nada. Ali, falar que eu preciso sair daqui todo dia e ir lá. Hum, aí eu falei assim, ele me falou assim, vai demorar uns dois meses pra melhorar. Eu falei assim, será, gente? Não acreditei muito, não. Gente, sério. Demorou isso mesmo. Dois meses e meio. Pra ficar assim, só... Pra melhorar mesmo. Mas aí, o que que eu fiz? Eu não fui lá. Eu peguei o medicamento que ele passou, a pomadinha, as coisas tudo, né? Pegar, essas coisas, tudo que ele passou. Ele falou que eu precisava ir lá, mas eu poderia fazer em casa. Mas seria bom se eu fosse lá. Aí, eu peguei e comecei a fazer todo dia. Ficava ali, ó. Ficou aquela coisa assim. Eu olhava aquilo, mas eu sentia um estresse tão grande. Aí, eu falei assim, não, não vou me deixar, não vou me deixar me abater. Aí, fui cuidando, 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 até que melhorou. Agora, só tem a marca. Eu olho aí e vejo o que aconteceu. Aí, nessas... Nessas coisas, né? Cada coisa que acontece com a gente, que... A gente vai ver ali, pensar... É... Sei lá. Igual, eu tô conversando com vocês, né? Mas, assim, eu fico ali olhando as florzinhas, fico olhando assim, doido pra fazer. Mas, eu não posso. Então, aí eu tenho que ficar aqui de repouso. Aí, ele falou assim, você repousa pelo menos uns dias pra sua perna melhorar. Pra você conseguir colocar a meia. Eu não tô conseguindo, aí tu tá doendo. Porque essa meia de compressão, ela aperta bastante a perna da gente. Aperta. E pra calçar, é uma chatice, muito chato a calçar neia. Aí, já tá machucada, né? A perna, ele vai ficar mais ainda. Mas, aí, amores. Então, voltei aqui pra falar na ouvida de vocês, tá bom? Não esqueça, tá? Não deixe esse canal morrer. Não deixe, tá bom, meus amores? Curte, comenta, compartilha. Obrigado pelo carinho de vocês. Em breve, se Deus quiser, estará tudo normal por aqui, tá? E só tá assim porque... A gente vem passando por um momento bem difícil. Vocês já sabem, né? Já gravei um vídeo, já mostrei pra vocês a realidade nossa. Mas, é assim mesmo. Muita gente tá nessa situação também. Mas, espero que vocês não me deixem aqui só. Curte os meus vídeos, compartilha com seus amigos, tá bom? E eu estou muito feliz pela minha vida, né? Pela vida da minha família. Chegou a noite, meu amor. Eu fui pra casa da minha mãe, dormi com a minha mãe. Minha mãe, semana que vem, faz 80 anos. Mas, se Deus quiser, 80 aninhos, não é todo dia que a gente faz 80 anos, né? E, graças a Deus, aí fui pra ela dormir sozinha. Aí eu pego e durmo lá com ela, né? Aí eu tava sentindo uma dor, gente. Mas, eu posso deixar ela dormir sozinha, né? Mas, graças a Deus, eu venho aqui pra casa, sentadinha aqui no meu sofá. E, eu vou ficar com a pera pra cima. Depois, eu vou fazer alguma coisa ali pra... Respondendo o comentário de vocês, né? Pelo menos, eu vou ter um tempo pra responder mais ainda a vocês, tá bom? Os amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe pra me ajudar. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu joinha. Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, não, tá bom? Isso ajuda muito. A amiga de vocês está precisando, hein? Tá bom? Então, tá certo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!